No quadro do Programa Nacional da Ciência, a Secretaria de Estado ou Secretária de Estado do Ensino Superior, em parceria com a Cooperação Internacional e Instituições Privadas do País, lançou hoje três prémios de investigação para promover a competição académica e científica. Os prémios destinam-se a investigadores cabo-verdianos no país e na diáspora. Esta iniciativa visa impulsionar a ação da ciência e o impacto do conhecimento científico e tecnológico no país. Promover a inserção de cabo-verde no sistema científico global e fazer do arquipélago uma plataforma de conhecimento de modo a fomentar a cultura da investigação científica e tecnológica. São três prémios de investigação, podendo candidatar-se cabo-verdianos no país e na diáspora. Neste caso, temos três prémios que visam reforçar a dinâmica de competição entre investigadores que estão em cabo-verde, mas também da diáspora. O primeiro prémio é o prémio que visa a consagração de projetos de investigação em diferentes áreas e projetos que tenham sido concluídos nos últimos três anos. Quer projetos individuais, como projetos dirigidos por cabo-verdeanos no país ou na diáspora. O prémio para jovens investigadores visa consagrar teses de doutoramento defendidos por jovens no país e na diáspora, mas jovens que tenham até 35 anos. O terceiro prémio é para incentivar, encorajar a participação de mulheres na área das tecnologias, portanto, nas dinâmicas científicas. Então, é um prémio para mulheres especificamente da área das tecnologias. Os prémios, na voz da Secretária de Estado do Ensino Superior, permitem elevar a competição científica. Esta iniciativa é uma iniciativa que pretende elevar a competição científica a um patamar de excelência, a escolha de trabalhos pelo mérito, pela excelência, e dar um sinal também de que, fazendo a ciência, nós podemos encontrar estruturas de apoio público, portanto, nós queremos criar estruturas públicas de financiamento à ciência. Cada prémio será no valor de 1.500 contos e, nos próximos dias, serão assinados protocolos de cooperação com as instituições nacionais e internacionais que suportam esta iniciativa.